A curva do Porto do Goiânia agora aqui A última curva antes de chegar No No posto fiscal Provavelmente uma Motorista está bem Mas Eu não sei se a A esposa E a criança não Não vale que não, mas provavelmente perderam a vida Aqui nesse Provavelmente perderam a vida Deus queira que não Peraí pra provavelmente perder os freios aqui E Acho que a esposa Pelo que eu vi lá está E até a próxima Achei Achei Obrigado.